Gente, agora nós temos o caso de um baleado em Guaratuba, acompanhe. Uma briga generalizada terminou com duas pessoas presas, uma ferida por disparos de arma de fogo e também com a apreensão de diversos entorpecentes, além da arma utilizada no crime. A situação foi registrada no bairro Coapar, em uma tabacaria na cidade de Guaratuba. Segundo informações da polícia militar, um casal teria entrado em confronto com um grupo que frequentava o mesmo ambiente. De acordo ainda com as testemunhas, esse casal teria prometido ir até em casa e voltar com uma arma de fogo. E assim fizeram. Ao chegarem no local novamente, eles se depararam com um grupo que haviam brigado de forma inicial e iniciaram um novo confronto. Diante da situação, o marido da jovem que teria efetuado o disparo de arma de fogo começou a ser agredido por esses homens, momento em que ela pega uma arma de fogo e efetua três disparos. Um vídeo mostra um rapaz de casaco preto chutando uma motocicleta caída na rua. Em seguida, uma mulher aponta a arma e efetua um disparo de arma de fogo, atingindo o rapaz. Após os disparos de arma de fogo, o casal subiu na motocicleta e fugiu tomando rumo ignorado. Diante da situação do rapaz baleado, equipes do corpo de bombeiros foram acionados para prestar atendimento e o jovem foi encaminhado para o pronto-socorro. Diante das características do casal, as equipes da polícia militar realizaram patrulhamentos e conseguiram lograr êxito ao encontrar o casal dentro da sua residência. Lá, as equipes encontraram, além da arma de fogo, materiais entorpecentes. Inclusive, dentro de vapors, material análogo à maconha. Todo o material foi encaminhado para a sede da Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba, onde foi registrado em boletim de ocorrência. Estava tentando imaginar a motivação de tudo isso, mas no final deu para entender, né? Qual foi o rolo que aconteceu aí. Porque é impressionante como as pessoas, a qualquer motivo, essa juventude toda aí, né? Acabam se matando. Eu vou te contar, é complicado.